MÚSICA MÚSICA Uma vara com uma cenoura na ponta Veio também Os famosos pistões Que todo mundo já chorou por causa deles Veio os pistões E veio aquele novo Aquele novo bloco lá que é o Eu não sei o nome direito dele, veio um novo bloco aí galera Eu vou deixar o download do Minecraft Na descrição do vídeo, caso você queira baixar Ah, e tirando logo dúvidas Não veio ainda A Zender Pérola, nem o Dragão do Dente Quem sabe venha na Na versão final Porque essa daqui é só uma beta Então não esperem muito Então vou estar encerrando o vídeo por aqui galera Esse aqui vai ser um vídeo bem rápido por causa da minha internet Então estou tendo que gravar um vídeo Bem pequeno mesmo Então é isso galera, valeu, falou e fui, então tchau Deixe seu gostei aí, e como você pode ver aqui Mudou todo o nosso inventário Agora você pode criar seu próprio servidor Pela Xbox Olha aqui ó, você aperta em Multiplay ali E adicionar amigos Quando você estiver na Xbox Então é isso galera, esse vai ser o vídeo Valeu, falou e fui, tchau E aí E aí E aí E aí Vamos lá.